O fato aconteceu no velório público municipal no centro de Altinho A vítima, Cleonice Angelina de Jesus, bem mais conhecida como Nicinha Ela reside no bairro da Vila Nova em Altinho Estava no velório assim como dezenas de pessoas De repente ela se aproximou ali do funeral, do caixão Quando uma vela, o cabelo dela muito longo, acabou a atingindo E por pouco, uma tragédia não acontecia Ô Nicinha, você estava ali, a exemplo de muitas pessoas Quando percebeu uma vela que iria tomar conta do seu longo cabelo Foi, aí eu só vim pegar assim na pontinha do cabelo Aí apagou o fogo, mas aí o pessoal, é tiro, é tiro Aí até o ferro do caixão derrubaram Aí o pessoal, assim, sobraram a bala mesmo Aí sai derrubando todo mundo Mas no meu cantinho que eu estava, eu fiquei, eu disse, misericórdia Apenas, devido, repito, o cabelo longo, umas chamas acabaram queimando as pontas do seu cabelo Porém, no momento do corre-corre, o pessoal pensava que queriam fazer mais difuntos ali dentro Quanto tinha saído? Foi dois ou três, porque do jeito que vinha o Ruge Ruge que fecharam a porta, a misericórdia Eu disse, vai sair muito tumulto Teve mulher que na esquina chegou a quebrar um pé, num medo, na correria, no tumulto Outra chegou realmente a cair dentro de uma cova E não pensava tanto exagero Não, 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 isso também é fogo do povo Tá doido? É fogo do povo Agora de repente você concorda que levou muita sorte, não foi? Não, de repente foi, porque se tivesse pegado fogo cheio, não era Mas não, mas graças a Deus... E que diabos você tinha? Era sono, fome, descuidou-se, o fogo se aproximou e você não viu? Não, porque eu tava assim de costas, mesmo assim Aí o fogo pegou assim Aí a mulher disse, pegou fogo pro teu cabelo, eu só fiz fazer assim, pronto Toma-lhe fogo, toma-lhe fogo, toma-lhe fogo E o pessoal numa correria tremenda Foi É bala, é bala O velório parecia mais um bang bang, pelo menos na... na mente do pessoal Na mente do pessoal, mas foi fogo deles, dentro da mulher, né? Foi correu tudo Mulher é quem se espanta mais, né? É, porque mulher mais espantada Tem também Ô Nicinha, isso... você sempre participa de velórios e nunca tinha acontecido um vexame desse, um por dunce do estupro galã Não, não, graças a Deus, não Graças a Deus, então, nunca tinha acontecido isso, não Mas hoje... Inclusive o velório do popular caçaco, não foi? Foi, foi do... caçaco E hoje a que eu tava no motor E na correria do velório, um pouco não morre mais gente, né? Foi, mas foi a sono do povo Pelo menos atropelado Arrancar a alça do caixão, foi? E eu não sei não Não, não sei disso não Não, não derruba o defunto, né? Foi, eu sei que viraram ferro, que foi a onda do pessoal Foi bala, é bala, quando o ferro caiu no chão, foi tatatatatá E o povo dizia, o caçaco tava vivo, o caçaco Muita gente falava que o caçaco tava vivo, foi? E eu não ouvi também não Foi, foi falado Já ouvi esse cidadão aqui, que inclusive ele estava presente Cidadão, o seu nome, por favor? Eu mesmo não ouvi, por favor O senhor é perdido, realmente foi um transtorno tremendo, né? Não teve bom não, o senhor é macho mas teve medo na hora O que é burrinho? Teve gente que se socou embaixo de um parão de fava, não foi? Se eu repito isso, eu vim caçar ele Nessa hora até o bode de Horácio sumiu A minha tá entrevista, meu filho O que é? É bala, é bala, é bala Eu tava vindo correndo direto Como a vítima que estava sendo velada ali E o popular conhecido como caçaco Muita gente pensava que o caçaco tava sendo ressuscitado, né? Aí eu que se corri pra dentro Cheguei no cabelo dela e ela tava O que foi? Eu peguei no cabelo dela assim, chega assim O senhor já tinha visto um velório assim? Não O primeiro foi esse O povo que não morre muita gente, nem que seja atropelado, né? Um pé, um braço, uma coisa Só que todo mundo correu lá Gente correu caindo numa coba Outros correram na rua Tem acesso à Vila Nova na esquina Ao lado do velório Teve uma quebrou a perna Mas quebrou a venda até Tudo na venda, foi? Não, a porta tava fechada Aquela porta devia pros caras segurarem Parecia mais uma vaquejada, né? E de fato era um velório Mas foi difícil Antigamente era só reza, orações, penitência Mas não era um alvoroço danado desses Eu nunca vi esse bicho nem aquele Parece que é o fim dos tempos, né? Parece que sim, vai ser, né? Nessinha, realmente pra concluir Esperar que o velório não tenha mais uma situação dessa natureza, né? É, Deus ajude que nunca mais queimam Porque, mas foi a sombra do povo Não apareceu o lobisomem Não, não O caixão não se estremeceu assim, tipo O defunto querendo se levantar Eu mesmo, não vi nada disso não Foi só a caixa do fogo no cabelo E o pessoal pensou que era mal Com imagens de Jair de Carlos Edgar Santos Para o Altinho Show Essas histórias e outras mais Só acontece na cidade de Altinho No interior de Pernambuco O que então? Sim. O que então? O que então? O que então? É, vamos ver. O que então? Obrigado.